Olá, no programa desta semana, destaque para o romance. Chama-se A Costureira Sem Cabeça e marca o primeiro passo de Fernando Madailo na ficção. Foi um convite que me foi feito, foi uma espécie de um desafio, que o José Manuel Barata Feio lançou uma coleção que se chama Portugal Sem Fim, em que convidou uma série de autores improváveis e, portanto, eu aceitei o desafio. A segunda edição do Pecha Kucha em Coimbra é 100% Coimbra e apresenta propostas para reinventar a cidade. A palavra Pecha Kucha vem do japonês e significa o som de conversa. O que é Pecha Kucha? O objetivo principal é reunir os criativos locais da cidade onde a Pecha Kucha está instalada para se reunir e partilhar as suas ideias. Empreendedorismo e inovação procuram-se. As inscrições para ideias e projetos a concurso no Poli Empreend já começaram. O concurso Poli Empreend é uma iniciativa a nível nacional de todos os poliotécnicos, envolve todos os institutos poliotécnicos e também algumas escolas não integradas. E o objetivo é, de facto, promover o empreendedorismo junto dos nossos, sobretudo dos nossos alunos, embora existam a possibilidade e até o incentivo a que se envolvam os docentes também nas equipas. A Câmara Municipal de Coimbra e a Agência Inova assinaram um protocolo de colaboração que pretende promover a criatividade e a inovação na cidade. É preciso que dentro de um espaço criativo como é Coimbra, se encontrem com criatividade soluções para ajudar aqueles que têm boas ideias a transformarem boas ideias em bons projetos de negócio. Nós habituámos-nos muito, e ainda hoje isso acontece, a ouvir tocar a guitarra de Coimbra na companhia de violas e, muitas vezes, acompanhada também de voz. E, realmente, com o Carlos Paredes, sobretudo, ela ganha uma dimensão de instrumento solista que nunca tinha tido até essa altura. Faça-nos companhia, quarta-feira à noite, na RTP2.